Uma mulher de 67 anos aprendeu a ler e escrever e logo descobriu uma coisa muito curiosa. O nome que ela aprendeu a assinar a vida toda era de outra pessoa. Pois é, sem saber, a Márcia escrevia Maria toda vez que assinava alguma coisa. A vida dela mudou completamente depois que corrigiu o nome, virou até empresária. Olha só. Esta é a dona Márcia, mas durante muitos anos ela foi Maria quando assinava os documentos. É porque copiaram para mim, aí como eu achava que estava certo, eu escrevia Maria, né? Aí hoje em dia eu não sou Maria, eu chamo Márcia, Cátilho, Michel. Sem nunca ter ido à escola, a dona Márcia, que não era alfabetizada, foi ensinada desta forma. E só agora, aos 67 anos, descobriu que escrevia o nome errado. Pensa no susto. Como que não se assusta? Se eu chamo Márcia e depois eu escrevi a Maria, aí era complicado para mim. Foi num curso gratuito de alfabetização para idosos em Anápolis que dona Márcia aprendeu a ler e a escrever. Hoje é uma aluna dedicada. A dona Márcia, ela consegue aprender com facilidade, porque ela leva tudo na alegria, né? Dona Márcia entrou nesse projeto de alfabetização um pouquinho antes da pandemia. Tinha se separado, achava que deveria mudar de vida, mas para isso precisava ler e escrever. Foi aí que a senhora decidiu que era hora de mudar. E para mudar, dona Márcia tinha que ler e escrever, né? Sim, sim. Tinha que ler e escrever, porque eu não conseguia pôr alguma coisa para me vender sem eu saber passar um troco, sem saber, né, um dinheiro, 50 centavos, 10 reais, eu não podia. Não sabia nada? Nada. O que mudou com a vida da senhora, quando a senhora aprendeu a ler e a escrever? A minha vida mudou completamente. Para mim, ser hoje o que eu sou, uma pequena empreendedora, não tenho mais nada a reclamar da minha vida.